O sistema Itaparica é um conjunto de 10 projetos de irrigação entre Pernambuco e Bahia. E hoje envolve mais de 45 mil pessoas voltadas à agricultura familiar. O sistema foi implantado pela Companhia Hidrelétrica do São Francisco no final da década de 80. E ao longo dos anos o sistema Itaparica vem enfrentando dificuldades. Para a gente entender melhor essa situação, nós vamos conversar hoje com o deputado Josias Gomes, do PT da Bahia. Deputado, seja bem-vindo ao Palavra Aberta. E a gente começa, deputado, perguntando quais as principais dificuldades, os principais problemas do sistema Itaparica. Veja, primeiro é compreender que os reassentados de Pernambuco e da Bahia é fruto da inundação das áreas para formar o lago de Itaparica. Dali para frente, você tinha a obrigação de reassentá-los, suprir das necessidades, sobretudo água para irrigação e a energia para permanecer com esses agricultores produzindo alimentos, que é o que mais fazem. E isso parecia uma coisa simples, mas até hoje nós temos dificuldades em resolver esse problema, que originou, inclusive, uma audiência pública aqui na Câmara. Esse é um dos problemas. O outro é a regularização fundiária. As áreas ainda não estão regularizadas. Portanto, os agricultores que foram reassentados nos 10 assentamentos que você acabou de mencionar, não estão com a posse das suas terras, porque a Chesf, até agora, não cumpriu a sua responsabilidade. Deputado, são mais de 30 anos desse sistema. 37 anos. 37 anos, ou seja, a gente vai para quatro décadas do sistema Itaparica. E são problemas que vêm ao longo dos anos? A questão, por exemplo, do fornecimento de água, energia? Esses problemas, eles se acumulam em razão de haver uma interpretação equivocada da Chesf, sobretudo, por cumprir as suas responsabilidades. Disso resultou a necessidade de nós virmos ao governo federal e mostrar, mais uma vez, o quanto será benéfico para a economia de Pernambuco e da Bahia encontrar uma solução definitiva para o problema. Para a nossa surpresa agradável, na primeira audiência que tivemos agora, já, no governo do Lula, inclusive o próprio presidente da CONTAG, pernambucano, e de lá da região, o Aristide, ele fez uma fala que foi muito interessante. Ele falou, olha, aqui para os agricultores que estavam na audiência com o ministro Márcio Macedo, olha, seis anos se passaram sem que nenhum trabalhador viesse aqui nessa sala onde se decidam as questões do Brasil. E hoje nós estamos aqui. O resultado daquela reunião foi que nós, quando o ministro Márcio Macedo, se incumbiu da tarefa de criar uma comissão entre, permanente, envolvendo o governo federal, ministros, ministros, portanto, órgãos do governo que tem a ver com a questão, com a Devasf, governos estaduais e prefeitos, para que juntos possa ser produzida uma síntese capaz de pôr fim definitivamente a essa situação que vem se desenrolando ao longo dos 37 anos. E aí, nós, nessas tratativas, resolvemos discutir com a Chefe qual o papel dela e ela terá que cumprir, porque tem, inclusive, acordos que foram firmados com os agricultores familiares. Recentemente foi feito um debate aqui na Câmara, a pedido do senhor, né, deputado, sobre esse assunto, sobre essas dificuldades enfrentadas pelo sistema Itaparica. Essa sugestão de criação de uma comissão é um dos principais caminhos que o senhor enxerga hoje para trazer soluções para essas famílias? São muitas famílias, né? A gente falou aqui em 45 mil famílias que sobrevivem da agricultura familiar, né? Não só sobrevivem, porque o termo é muito forte, né, de sobreviver. Eles vivem da agricultura familiar e são um orgulho, tanto para o estado de Pernambuco quanto para a Bahia. O valor bruto da produção agrícola proveniente desses assentados lá em Pernambuco chega a 400 milhões ano. Você vê o tamanho da importância. São alimentos que, além de abastecer parte das cidades nordestinas, vai para São Paulo, para o Pará, saindo de lá. Então, você vê o quanto isso impacta na economia e pode aumentar ainda mais à medida em que essa comissão que foi sugerida e que será criada com esse propósito. Eu creio que esse é o caminho, visto que nós vamos estar com todos os entes federados, as prefeituras das cidades onde estão os reassentados, os governos estaduais Bahia e Pernambuco e o governo federal. Portanto, nós temos aí a condição, como nunca tivemos, de solucionar em definitivo, buscando a parte da CHESF que precisa ser acionada. Deputado, e os principais problemas que o senhor pode mencionar aqui para a gente são esses, fornecimento de água, garantir esse fornecimento, água e energia e também regularização. Fundiária. Água e energia, já se tem várias palavras. Inclusive, o próprio Polo Sindical apresentou uma proposta, tanto aqui na Câmara quanto no Palácio, de... Eles não querem ficar eternamente dependendo da ajuda do governo. Eles querem um período escalonado, quatro anos, se não me falha a memória, ou cinco, até que eles consigam a independência e aí cuidar da vida deles. É o que eles querem, porque eles sabem produzir. Não pode continuar da maneira que está, dependendo de uma emenda parlamentar, como é o caso da Bahia, ou de Pernambuco, de apressar a PLN, não sei mais o quê, para poder não faltar água, até mesmo para o consumo humano nos reassentados. Deputado, a gente já está chegando ao final da nossa conversa aqui, do nosso bate-papo aqui no Palavra Aberta. Eu queria só que o senhor já deixasse aqui um último recado para essas famílias que estão vivendo essa situação e dependendo aí dessas soluções para garantir o trabalho e a produção desses agricultores que trabalham nessa região. O que o senhor pode dizer para essas famílias, para a gente encerrar aqui a nossa conversa? Que sejam otimistas com o governo Lula. Ele não veio, esse governo não voltou para o terceiro mandato, para outra coisa, se não reconstrução do país. E falar nisso, está inserido perfeitamente no propósito de nós reinserirmos essas famílias no sistema produtivo dos estados Bahia e Pernambuco e com o apoio integral dos governos estadual dos dois estados e do governo federal. É esse o nosso propósito e é isso que eu quero deixar muito claro para os agricultores familiares reassentados de Itaparica, Pernambuco e Bahia. Tá certo, deputado. Muito obrigada pela sua participação, pelas suas informações aqui no Palavra Aberta. Muito obrigada. Um grande abraço. Eu conversei com o deputado Josias Gomes, do PT da Bahia, sobre o sistema Itaparica e os reassentamentos. Se você quiser acompanhar esta entrevista, basta acessar a página da Câmara dos Deputados na internet ou procurar pelo nosso canal no YouTube. Siga também as nossas redes sociais. Muito obrigada pela sua audiência e até a próxima. Legenda Adriana Zanotto